Repertório novo, bonde da pisadinha Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas só te peço outra chance, meu bem, me faça só esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz É a pegada diferente De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas a mulher se esse peito, meu bem, dá mais uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Seu coração tá machucado demais, meu bem, meu bem, me faça só esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Tá ficando feio, você anda bebendo e falando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio que fez Mas eu atendo o telefone e fico te ouvindo A tua voz por dentro vai me consumindo E o jeito eu tomar uma dose também Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem Foi culpa na bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é nossa desculpa Ouvindo esse forró com o Fernandinho machucado E já que me ligou não vou aceitar E o meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu E não me esqueceu Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu E não seja eu Então feche os olhos Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu Bom dia da pisadinha É a pegada diferente Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem Foi culpa na bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é nossa desculpa E que a bebida é nossa desculpa Ouvindo esse forró com o bonde machucado E já que me ligou não vou aceitar E o meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu Repertório novo bonde da pisadinha Música É a pegada diferente Música É a pegada diferente aí menino Música 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 Acordei mais uma vez Embriagado Com seu cheiro Empregnado na minha roupa Só viu que o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corda e o coração meteu a fogo A minha saudade Já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Perdida Falta o coragem pra dizer que não Baby liguei e parei no seu colchão Chega apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Baby liguei e parei no seu colchão Chega apaixonado e volta arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É uma pegada diferente Acordei mais uma vez Embriagado Com seu cheiro Empregnado na minha roupa Só viu que o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corda e o coração meteu a fogo A minha saudade Já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Perdida Falta o coragem pra dizer que não Baby liguei e parei no seu colchão Chega apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Baby liguei e parei no seu colchão Chega apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo